Entre os dias 21 e 28 de agosto é comemorada a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Além de ser o momento para celebrar as conquistas alcançadas ao longo dos anos, a data também promove a discussão e reflexão sobre o que ainda precisa ser feito para que novos espaços de inclusão sejam criados. Nesse sentido, as oportunidades de emprego ainda são um desafio. É importante e é válido e muito mais é necessário, porque a sociedade cria um certo preconceito para a pessoa com deficiência, visando ela como uma pessoa incapaz. E a gente vê que não é assim, quem trabalha com eles todo dia vê que eles têm muita capacidade. Então é necessário uma lei que garanta o direito deles a ter acesso ao serviço público. A lei federal já reserva o mínimo de 5% e máximo de 20% das vagas em concursos públicos para as pessoas com deficiência. Mas a maioria dessas vagas são ocupadas por pessoas com deficiência física. A iniciativa da deputada Janaína Riva quer possibilitar que também as pessoas com deficiência intelectual, leve ou moderada, no caso a síndrome de Down, entrem no serviço público. Todos os concursos públicos e essa vaga, lógico, ela voltaria para o total, ela não seria mais para cotas. Isso é somente para pessoas com síndrome de Down. Até quem sabe depois esse projeto pode vir a sofrer algumas alterações, que eu acredito que como a Down também tem vários outros tipos de dificuldades de aprendizado, de intelecto, como é o caso, por exemplo, de outras doenças. Mas assim, eu acho que o importante disso tudo é você deixar reservado em todos os concursos públicos, aqui principalmente no estado de Mato Grosso, e isso vai servir de exemplo para todo o Brasil, eu tenho certeza, como uma forma de inserção aí das pessoas com síndrome de Down e posteriormente, quem sabe aí, várias outras coisas também que possam estar englobadas nisso aí. Inclusive humaniza muito o serviço público das pessoas que vão ter contato com essas pessoas, são especiais. Na PAI de Cuiabá, dois dos alunos com síndrome de Down já estão empregados. A assistente social da instituição destaca as qualidades que eles levam para o mercado de trabalho. A primeira impressão que fica é o preconceito, como toda e qualquer reação que a gente tem é o diferente, né? Mas a primeira reação é o preconceito e vencendo essa barreira eles notam que eles têm autonomia, que eles têm possibilidade e que eles têm capacidade. Fabrício está ansioso para começar a trabalhar. E além de ter muita disposição, o estudante é cheio de habilidades. Eu gosto de lutar de jiu-jitsu, de natação, fazer esporte, eu gosto de madeira, eu gosto de pintar venezes, eu gosto de tudo. E por que você está querendo? É importante esse legal de você ter um dinheirinho? Como é que é? Por que deu essa ideia, essa vontade de procurar um emprego? Eu acho que eu quero dinheiro porque eu quero comprar um carro para mim.